Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje a gente vai passear na casa do Charles, é, a gente vai fazer uma visita do nosso amigo Charles aí, tá? Vai eu, Alexandre, Adriano, o Ita, o Alexandre e o Ita estão indo lá cortar o cabelo, tá bom? Então, vou mostrar um pouquinho lá da família do Charles, um pouquinho da casa dele, tá? Então, bora lá pro vídeo. Bom pessoal, o Charles tá aqui dando um tratinho aqui no visual. Beleza, pessoal? Tamo junto, hein? Isso aí é o Charles do canal Passeias e Aventuras, né? Passeias e Aventuras e Família, pessoal. O link dele tá sempre abaixo aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Fala oi aí. Fala, pessoal, cuidando da crina, né? Pra ficar menos feio um pouquinho. Ele quer ficar bonito, quer ficar bonito. Tô tentando. A gente tá aqui na casa do Charles hoje. Dá uma ajeitadinha no cabelo, tem que ficar bom, hein? Tá dando um passeiozinho. Ali tá a Adriana, esposa do Charles, gente. Olha que mulher bonita. Não é? Olha que mulher linda. Aí, eles tão fazendo pastel pra nós. Aqui tá a dona Larissa. Aí, pessoal que tá com saudade dela, ó. Tá vendo? Vou voltar a fazer vídeo, gente. Isso aí. Tá aí. E ela tá ficando pastelzinho aí pra nós, gente. Olha. Gente, eu vou invadir a live do Adriano. Vou invadir a live do Adriano. Adriano está em live. Esse é o menino do Charles. Isso aí. Show, show. Grande guitarrista, gente. Daqui da nossa cidade. Aquele ali é a nossa... É a nossa Fiona. Fala oi. Olá, tudo bem, pessoal? Onde tá trabalhando, pessoal? Onde tá trabalhando. Onde tá aí, pessoal? Valeu, Fiona. Deixa eu trabalhar. Ó, mostra lá que você tá trabalhando, Andréia. Tá. Tá trabalhando, ó. Ele tá fazendo live. Ele tá fazendo live aí, gente. Eu acho muito importante... E aí, Wita? Fala alguma coisa? Alguma coisa. Alguma coisa. Estamos junto, pessoal. É, o Wita tá dando a força no Adriano. É, o Wita tá dando a força aí. Isso aí. Show, pessoal. Só agradeço. É todo mundo aí, ó. Só lendo na live. Hoje o Guilherme tem show, né, Guilherme? É, hoje o Guilherme tem show. Hoje é lá no cantinho do Papagaio. Isso aí. Quem for daqui da região aqui de Itaia Vida, assistiu o show do Guilherme. Isso aí, gente. Guilherme tem canal também, Guilherme? Tem. É, Guilherme Costa e Guitarra. Galera, se inscreve lá. Isso aí. É um prazer ter, pessoal. Aí, na descrição aí, vocês vão visitar ele, gente. Dá uma força. Dá lá, tchau, Fiona. Tchau aí pra você ver. Dá lá, tchau, Cipó. Tchau, homem, Cipó. Fala com uma bola também, hein? Já falei bem, já. É, pessoal, aqui você dá um vírus. É. Aí, André, eu tô pra ir no pastel. Eu tô pra ir no pastel, gente. Depois nós voltamos. Olha que delírio. Olha que coisa boa. Vem pra casa dos outros comer. Gente, vê se pode uma coisa dessa. A gente vem na casa do nosso amigo Charles. Pra fazer uma visita. Não posso não. Olha, não. Agora tu olha pra cá. Olha só. Eu tô fazendo uma massagem. No quarto dos outros. É uma massagemzinha, ó. Olha, gente. Que vergonha. Olha aí, pessoal. Na casa... Olha lá, olha. Olha aí. Olha, Alexandre. Olha lá. Tá onde vestido, né? É, a gente tá tudo isso. Vestido. Não, Alexandre. Espia só a coisa. Isso é folgada, velho. Ué? A gente vai visitar. Você corta cabelo, né? Espia só, gente. Vê se... Ele faz massagem com o chão. É, senhor. É demais. A Fiona até olha só. Esperando o chaleco. Fala fora. Esperando, cara. Não será mesmo, é sério? Que show, hein, Edil? Isso é que vergonha. Que vergonha. Ela me pegou aí. Meu Deus. Não faz nada. Que vergonha. Não, sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Se dá choque. Jesus. Me liga ali, deixa eu ver. Deixa eu ver, peraí. Vamos ver se vai dar. Olha o Will. Não, não puxa não, rapaz. Vai levar choque, ó. Ó, ó. Fica ali, então. Sai daí. Sai daí, rapaz. Não, não pode dar bom, não. Vai tomar o choque, hein. Não, rapaz. Não desliga. Agora não desliga, não. Só vai desligar depois que eu tomo choque. Eliane, espelha-se a marido, Eliane. Olha, Eliane, que vergonha. Meu Deus. O Ita é agora, Ita. Vai ter que ficar aí. Fala alguma coisa aí para os inscritos, Ita. Gente, não são homens desses com medo do colchão. Olha, gente. Menino, 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 menino. Fala que a Adriana falou que tá. Gente, olha o jeito de deixar ele cortar a cabela. A Adriana falou que tá. Fala, né, Adriana? Amor de mulhão. Olha isso, gente. Ele tem que comprar aquela cadeira que levanta ali. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Bom, pessoal, eu vou finalizar o vídeo aqui em casa, tá? Já tô em casa. Eu vou finalizar o vídeo aqui porque eu me esqueci de finalizar o vídeo lá na casa do Charles. Isso aí, gente. Esqueci a gente conversando, batendo papo e acabei me esquecendo. Dona Grace tá gritando. Então, eu acabei me esquecendo. Então, eu vou finalizar aqui, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like lá pra mim. Um comentário. Quem não foi inscrito, se inscreva no meu canal. Quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Aqui é o meu jardim. Isso aí. Fiquem todos vocês com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau!